É mec, 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 tá aspirando Que show, que show que te convida pra fazer uma puta Eu acho que eu vou usar pra ela falar brota E eu pinho nessa gostosa, você de quatro me pede soca Soca, 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 soca Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós abalanzada Brota, 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 brota Brota, brota no ar Trepa, 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 trepa Tá bom Rebola Gostoso Tavô Rebola Gostoso Pornhera Quinta de Pé Tá bom Rebola Gostoso Tavô Rebola Gostoso Pornhera Quinta de Pé Quer dar coisa, é que dá um lugar 4 de 4ou tu trauma 4 de 4ou tu trauma Tu, quatro, tu, tu, toma É mec 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 tá espiranho Quechek, quechek, quechek te convida pra fazer uma puta aí As proxabuzas, ela fala brota E eu peio nessa gostosa Você de quatro me pede soca Soca, 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 soca Nós fode na onda do lança Nós fode na onda da bala Se ela tiver careta Nós a balançada Brota, 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 brota Bota, brota no R1 Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Tavou, tavou rebolar gostoso Tavou rebolar gostoso Vou rebolar gostoso por ver no que tá de festa Vou rebolar gostoso por ver no que tá de festa Tchau, tchau, tchau